O que você quer? Cala a boca! Claro que o problema, claro. S. Você vai para a minha casa agora? Agora você vai te ouvir o berço da minha mão! Antes do seu marido! Sua laia, sua projetiva! Pensa que é louca! Para com isso! Eles falam muito bem que eu estou com você! Eu posso muito bem... Espera. Eu dou o meu prêmio para você. E pela mascota! Socorro! Socorro! O que você achou? Socorro, sua mulher está louca! Socorro! E pelo lugo desmaiado na minha cama! Copia! Não, mulher que você é louca! Cala a boca! Jack Joy, eu sou o senhor! Ele vai te bater, eu vou dar na sua cara! Conhece bem teu jeito, Eli... Conhece bem teu jeito, Eli... Conhece bem teu jeito, Eli... O que é isso?